Por causa da alta demanda de pessoas com sintomas gripais em passos, os testes de Covid-19 acabaram tanto na Prefeitura quanto na Santa Casa. A Prefeitura já havia feito a previsão de que isso poderia acontecer. Por conta disso, na semana passada foi feita limitação de 160 testes por dia no centro Covid. Mas mesmo assim, não foi o suficiente. Isso porque muitas pessoas estão com sintomas gripais e acabam procurando os testes para saber se estão ou não com Covid. Com isso, o município agora não possui mais kits nas duas unidades. A expectativa da Prefeitura é que a situação passe a ser normalizada ainda esta semana com a chegada de testes. Conforme a administração municipal, também foi feita uma compra de 15 mil kits, que possuem previsão de entrega para o fim deste mês. Na última semana, a cidade foi a que registrou mais mortes por Covid em toda a região. Foram cinco. Em todo o mês de janeiro, foram 9.188 confirmações e 19 mortes. O número de casos confirmados em janeiro é maior que todas as confirmações de 2021. 9.650 casos. A Santa Casa também não possui mais kit para testagem de pacientes. O hospital tem previsão que novos testes cheguem na sexta-feira, quatro. 8.170 casos. 8.793 casos. 8.790 casos.